Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Ângela, a aula de hoje vai para o módulo 2 de educação jovens e adultos. Nós vamos estudar características e desenvolvimento dos animais. Para começar, a gente começou com a pergunta, o que é ecossistema? O ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos, como os organismos vivos. No caso, as plantas, animais, micróbrios e os componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como ar, água, solo e minerais. O ecossistema marinho, ele ocupa mais de 70% da área do planeta e é formado por todos os ambientes que encontramos nos mares e oceanos, ou seja, a água salgada. Os animais e vegetais que ali vivem, além de outros fatores, já os ambientes de água doce, como rios e lagos, recebem o nome de ecossistemas aquáticos. O ecossistema terrestre, tão rico e complexo quanto o ecossistema marinho, é o ecossistema terrestre, formado por tudo o que encontramos nas poções de terras habitadas por seres vivos e os fatores bióticos e os abióticos. Ou seja, os seres vivos e os seres não vivos que ali estão. Então, temos as florestas, desertos, savanas, pradarias. São os principais ecossistemas terrestres do planeta. Então, a gente consegue ver nesse slide o animal no seu habitat. Então, nós temos aí a caça e o caçador. Agora, nós podemos ver o ecossistema marinho, onde a gente vê aí as águas, os arrecifes e os peixes vivendo, se alimentando aí em harmonia. Você já parou para pensar a importância que cada animal tem no equilíbrio do nosso ecossistema? Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho das cadeias alimentares. Como você pode ver na imagem, nós temos aí uns exemplos das cadeias alimentares. Para iniciar, temos a coruja, que se alimenta do rato, que se alimenta do vegetal, do milho. Depois, nós temos o leão, o exemplo do leão, que se alimenta da raposa, que, por sua vez, se alimenta do coelho, que se alimenta da cenoura. E, por último, a última imagem, temos a águia, que se alimenta da cobra, que vai se alimentar do sapo, que, por sua vez, se alimenta do grilo, que se alimenta da grama. Então, na cadeia alimentar, nós temos produtores, consumidores e decompositores. Nessa imagem, a gente botou, a gente já colocou o nome de cada um em sua função. Nós temos, primeiro, o produtor, para iniciar a cadeia alimentar, que são as plantas, que ela mesma produz seu alimento. Depois, temos o consumidor primário, que é o grilo. O sapo, que é o nosso consumidor secundário, que se alimenta do grilo. A cobra, que é o nosso consumidor terciário, porque ela está se alimentando do consumidor secundário, que é o sapo. E a nosso consumidor final, que é a águia, que se alimenta da cobra, que é o nosso consumidor terciário. Por último, temos os compositores. Vamos ver cada um agora, nesse momento. Veja, os produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia alimentar. Organismos desse nível são classificados como altróficos, ou seja, são seres capazes de produzir seu próprio alimento. Não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo, como, por exemplo, as plantas e algas. São organismos classificados como produtores. Elas produzem, as plantas e as algas, o seu próprio alimento. E agora temos os consumidores. Então, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Organismos consumidores são, portanto, heterotróficos. Os organismos consumidores podem ser ainda classificados como primário, secundário, terciário, quartenário e assim sucessivamente. Entretanto, é importante destacar que as cadeias tendem a não ser muito grandes, sendo geralmente observados cinco ou menos ligações. Os seres onígonos podem participar tanto como consumidor primário ou secundário, uma vez que se alimentam de vegetais e animais. Exemplo, nós, os homens. Entre as hipóteses que explicam por que as cadeias não se estendem muito, está a hipótese energética, que sugere que o tamanho é limitado, devido à baixa eficiência na transferência de energia. Agora, vamos falar sobre os decompositores. Os decompositores são organismos que participam da cadeia alimentar, realizando a decomposição da matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos. São exemplos de organismos decompositores. Os fungos e as bactérias. Agora, vamos exercitar um pouquinho o conhecimento que a gente acabou de adquirir. A gente vai usar verdadeiro ou falso. Tá joia? Vamos lá? Então, para iniciar, nós temos a cobra. A pergunta é, a cobra, ela é um animal decompositor? Falso. A cobra, ela pode ser um consumidor secundário ou terciário. Vai depender da dieta dessa cobra. Se ela se alimentar de um consumidor primário, ela será um consumidor secundário. Se ela está se alimentando de um consumidor secundário, logo, ela estará sendo um consumidor terciário. Mais um. Temos agora o sapo. O sapo, ele é um consumidor secundário? Verdadeiro. Muito bem. É um consumidor secundário. Ele vai se alimentar de um consumidor primário. Por isso que ele é um consumidor secundário. Ok? Mais um. Temos agora o boi. O boi, ele é um produtor? Verdade ou falso? Falso. O boi, ele é um consumidor primário. Por quê? Porque ele vai se alimentar do produtor, das plantas. A formiga. A formiga, ela é uma decompositora? Falso. Ela não é decompositor. Ela é um consumidor primário ou secundário. Se classifica na mesma hipótese da cobra. Se ela vai... Como ela se alimenta do produtor, ela passa a ser o primário. Quando ela se alimenta do primário, do consumidor primário, ela vai ser o consumidor secundário. Agora temos as plantas. As plantas, elas são produtoras? Verdade. Quem prestou atenção à aula não errou essa de jeito nenhum. As plantas são produtor porque elas mesmo produzem os seus alimentos. Não precisa de outro ser para se alimentar. Temos mais um. Agora temos bactérias. A bactéria, ela é um decompositor? Novamente, verdadeiro. Você que prestou atenção à aula, está indo muito bem. As bactérias, ela é decompositora, sim. Agora a nossa aula, está chegando ao final e a gente vai deixar para você um exercício para você continuar seus estudos, ok? Então, eu quero que você, eu preciso que você pegue seu caderno e anote esse desafio. Você aprendeu na aula de hoje que todos os animais que vivem no meio ambiente têm grande importância no equilíbrio do ecossistema. Você já imaginou se a população de sapo fosse extinta na natureza? Não esqueça de registrar, tá? O seu pensamento escrevendo no seu caderno. Então, leve em consideração a discussão que nós tivemos aqui. Um consumidor, ele vai precisar de outro para sobreviver. E os consumidores vão precisar do produtor inicial, que é a planta, que produz seu próprio alimento. Então, base na nossa cadeia alimentar que acabamos de ver. Se um desses consumidores sumir, nesse caso a gente está falando do sapo, que pode acontecer. Bons estudos e até a próxima aula!